Essa vida é um passo sem fundo, não há um segundo para descansar de manhã. Enfrento sem medo as matas que há, ai. Cubicos são dois, não chego atrasado, mas só desculpa. Mas no outro, me olham de lado, e mesmo cansado. Mas o fim do dia chegou, e com ele, o meu segredo. Num barengue da esquina, num pedir outra vez, entre espumas tentar esquecer. O mundo lá fora, as mãos da vida, as mágoas da vida, abafo para todo esse sentimento que me devora. As mágoas da vida, abafo para todo esse sentimento que me devora. O mundo lá fora, as mãos da vida, abafo para todo esse sentimento que me devora. O mundo lá fora, as mãos da vida, abafo para todo esse sentimento que me devora. O mundo lá fora, as mãos da vida, abafo para todo esse sentimento que me devora. O mundo lá fora, as mãos da vida, abafo para todo esse sentimento que me devora. Amém.